Oi pessoal, estou aqui para mostrar para vocês uma luneta bem compacta, ela vem já com três chaves Allen para você ajustar, ela vem com protetor de lentes. Bom, essa é uma luneta bem compacta, ela é da marca Barstel e ela é 3x10x42mm, ela já vem com esse tipo de objetiva, é a SWAT, ela vem com meia lua aqui que é um sombreiro, 42mm e nesse lado aqui tem um laser, eu já liguei ele, não está com pilha, então não está funcionando o laser. O trilho dele é de 20mm e também de 11mm, você pode usar tanto em 11mm quanto em 20mm, começa com 3mm, você vai ampliando até 10x o alvo. Para ajuste de foco é aqui, ajustar o foco para ficar mais fácil, retículo iluminado vermelho e também verde. Está bem fraquinha a luz verde aqui porque está no 1mm, ok, no 6mm, olha lá, o verde. É uma luneta bem compacta mesmo, é uma luneta indicada para carabinas de PCP, ar soft e eventualmente carabinas de mola de baixa potência, ok. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima.